Qual é a função do profissional de recriação infantil? Sabia que essa profissão está ganhando cada vez mais espaço e visibilidade? Se não, nós vamos conferir junto nessa matéria. Veja aí. E o assunto do nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre recriação infantil. A função de uma recriadora infantil pra você pai, você mãe, ficar bem atento aí pra aplicar com o seu filho também. Tudo bem, Marga? Boa tarde. Oi, boa tarde, Núbia. Boa tarde, ouvintes do programa Ver Mais. Mas, muito obrigada aí pelo convite pra gente poder estar falando um pouquinho mais da importância da recriação aí nas festas onde se faz a presença de crianças. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu quero que você conta pra gente, então, o papel de uma recriadora infantil. Então, Núbia, a recriadora tem como papel fundamental levar a diversão aí pras crianças nas festas de aniversário, casamento, 15 anos, eventos corporativos. Então, ela tem essa função de levar atividades recreativas aí pra desenvolver com as crianças nesses eventos. E como que a recriadora Marga Souza começou o seu trabalho nesse meio aí das festas infantis? Essa pergunta eu adoro quando me fazem, porque assim, eu sempre costumava ir em festas de aniversários e casamentos, enfim. E o que eu percebi, Núbia, é que as crianças iam pras festas de aniversário, enfim, qualquer tipo de eventos, e não tinha nesses eventos uma atividade específica pras crianças. Então, por exemplo, em uma festa de casamento, era pensado, e muitas vezes é pensado, as atividades pros adultos, em divertir os adultos, em atender os adultos, e não era, e muitas vezes não é pensado, atividade pras crianças. E as crianças iam com os pais pra essas festas, e muitas vezes os pais tinham que deixar as festas muito cedo para ir para casa, porque as crianças acabavam ficando cansadinhas, com sono, e os pais se ausentavam da festa rapidamente. Então, eu comecei a perceber isso. Também nas festas de aniversário infantil, o que que acontecia? E o que que acontece também, volto a repetir, as crianças vão pra festa e não tem uma atividade direcionada pra eles. Então, eles vão pra essa festa, correm, muitas vezes eles brincam sozinhos, acaba lá o cronogramazinho de atividades deles, né, que eles se propõem a fazer por conta, e eles ficam correndo sem nenhuma atividade direcionada. Então, eu comecei a visualizar isso, e aí surge a recriadora Marga Souza. E como que funcionam as atividades, no caso de uma recriação, em festas de casamento, como você comentou pra gente? Certo. Então, tem uma certa diferença de nós desenvolvermos atividades recreativas em festa de casamento e em festas de aniversário, porque umas são durante o dia e outras são durante a noite. Então, quando é casamento, o que que eu costumo fazer? Eu vou pro espaço, onde está acontecendo a festa, e lá nós montamos um espaço Kids, que é o espaço que nós vamos ter para receber e atender as crianças. Então, eu sempre digo pras crianças, nós vamos nos divertir aqui, papai e mamãe se divertem lá no espaço da festa. Não que o espaço Kids não seja no espaço da festa. Então, eu monto o espaço Kids, eu levo tudo o que a criança precisa ali pra brincar nesse espaço. Também eu coloco lá nesse espaço água, refrigerante, lanchinhos, pra que não precise os pais estarem, de repente, se o casamento tá acontecendo aí no espaço de dois andares, o pai não precisa estar subindo, levar água pra criança comer ou beber, porque o pai se preocupa no bem-estar da criança. Então, será que meu filho tá comendo? Será que ele tá bebendo água? Será que ele precisa de alguma coisa? Então, a gente coloca tudo nesse espaço Kids pra criança, além dos brinquedos que a gente coloca, como também, muitas vezes a gente coloca brinquedos infláveis, né? Que aí a gente vai mesclando. Oficinas também, né? Pintura, massinha de modelar, outros tipos de oficinas que a gente coloca também nas festas de casamento. Oficina de pintura em gesso, tudo isso pra proporcionar aí o entretenimento pra criança durante a noite. E bacana também, quero comentar contigo, que eu já vi também algumas fotos no seu Instagram também, que tem um cantinho do soninho, nas festas, às vezes os pais querem ficar badalando até mais tarde, tem esse espaço também, né? Isso, então, a gente também monta aí nas festas de casamento o espaço do soninho, que é justamente isso, né? Justamente para isso, para aquelas crianças que forem vencidas aí pelo sono, né? Irem pro espaço do soninho e aí uma monitora fica tomando conta desse espaço do soninho, porque se a casa da criança despertar, né? Pra ele perceber que ele não está sozinho e aí a monitora já leva essa criança pros pais ou a outra já chama o pai ou a mãe pra ir até o espaço do soninho, pra então estar ali com o seu filho após ele despertar. Mas normalmente eles dormem, só vão pra casa aí quando os pais vão pegá-los pra irem, retornarem aí pra residência. E no caso de festa infantil, como que é o papel, a atuação de uma recreadora infantil e da recriação também? Certo, então nas festas de aniversário infantil é um pouco diferente, porque as festas de aniversário infantil, normalmente elas ocorrem assim na parte da tarde, né? Nós fazemos três horas de atividades recreativas direcionadas. Então quando a cliente me contacta pra gente aí fechar um contrato pra desenvolver as atividades recreativas, a gente já questiona. Quantos anos tem a criança? E aí eu já peço pra mãe, então me passa por favor o cronograma, desculpa, a lista de crianças que irão participar dessa festa e a faixa etária. Pra quê? Pra que eu possa estar desenvolvendo um cronograma de atividades recreativas de acordo com a faixa etária das crianças que irão participar da festa. E eu também costumo fazer o seguinte, eu entro em contato com a criança antes da pandemia, a criança ia até o meu escritório, ou eu ia até a residência da criança, pra a criança junto comigo estar pensando as atividades recreativas que serão desenvolvidas na festa dele ou dela. Porque eu gosto muito que a criança ajude a pensar a sua festa como um todo. E assim ele ajuda a pensar as atividades recreativas que serão desenvolvidas na festa dele. Porque seria bem, eu acho que não seria bacana assim, por exemplo, se eu for fazer o aniversário de uma criança e eu colocar no cronograma de atividade dela ou dele uma atividade que ele não goste de fazer. Por exemplo, a queimada. A maioria das crianças adoram queimadas, mas tem aquela criança que não goste. Aí eu vou levar pra festa deles uma atividade que eles não gostem. Então eu gosto muito que a criança também ajude a pensar a sua festa como um todo. E aí a gente, além das atividades recreativas, como eu falei, nos casamentos a gente também coloca os brinquedos infláveis e a gente dá aquela mesclada. Um pouco de brincadeiras recreativas e um pouco de brincadeiras nos brinquedos infláveis. E bacana que a gente pode falar que essa festa de aniversário vai ficar na memória dessa criança, né Marga? Porque assim, ela vai relembrar, os pais também vão ter aquele momento de interação gostoso pra relembrar pro resto da vida, né? Isso mesmo. Tem crianças aí que eu já fiz festa de aniversário de 10 anos e agora já estão fazendo a festa aí de 15 anos. E sempre que as crianças me encontram, elas falam Ô Tia Marga! Ou as mães, aí eles falam pra mãe Mãe, olha a Tia Marga que foi na minha festa de aniversário. E todo ano eles estão pedindo Mãe, eu quero que a Tia Marga venha no meu aniversário pra fazer a recriação com a gente. Então fica marcado, né? Esses momentos, eu falo que são histórias que nós estamos criando na vida das crianças. Assim como a interação dos pais também durante as atividades. Porque a gente insere os pais também, insere alguns convidados. Se a madrinha está lá, a gente insere a madrinha também nas atividades. E as crianças se divertem muito, muito, muito. E o desenvolvimento das atividades, Marga, como que funciona assim? Você já até deu uma deixa pra gente de oficinas, de brinquedos infláveis. Mas é essa mescla que tem que ter numa recriação infantil? Olha, Núbia, então assim, a recriação, ela tem que abranger todas as faixas etárias de criança. Então, por exemplo, se eu vou fazer a festa de aniversário de uma criança de 7 anos, eu não posso colocar nessa festa de aniversário de uma criança de 7 anos, atividades de crianças de 10, 11 anos. Então, de acordo com a faixa etária das crianças, do aniversariante e da turminha que são os convidados, a gente desenvolve o cronograma de atividade. Porque tem atividades que não conseguem atingir uma criança de 5 anos. Tem outra que... Imagina eu desenvolver uma atividade que seria pra crianças de 5, 6 anos com um grupo de crianças de 12. Então, de acordo com a faixa etária, eu desenvolvo um cronograma aí de atividade pra 3 horas de atividades. E é mais ou menos isso. E você percebe, assim, que as crianças ultimamente estão tendo uma certa dificuldade em brincar? Ou algumas, assim, ficam naquele processo de interação meio difícil com as outras crianças ou com as brincadeiras em si? Sim, tem muitas crianças que, infelizmente, não têm facilidade de brincar. Elas não têm muita essa facilidade, não conseguem brincar. Porque são crianças que ficam muito fechadas em apartamentos, são crianças que estão muito focadas aí na questão de celular, joguinhos eletrônicos. Então, infelizmente, a gente já fez alguns eventos aí que tem crianças que não conseguem correr, eles não sabem brincar, eles não têm essa dinâmica do brincar diário. E, em compensação, tem crianças que, como eu falei pra você, é 3 horas de atividades recreativas nas festas de aniversário. Então, tem grupos de crianças que a gente vai com cronograma aí de atividades pra 3 horas, mas a mãe sempre fala Marga, fica mais um pouco porque, né, tá rendendo bem aí as brincadeiras. Então, às vezes, eu fico até 4 horas porque tem um determinado grupo de criança aí que brinca a tarde toda, se for possível, aí com uma energia bem grande que adora o brincar. Mas tem aquela criança ainda que tá, né, principalmente aí depois da pandemia, eu percebi que teve algumas, tem algumas crianças aí que ficaram assim, parece meio que perderam essa dinâmica do brincar, mas aos poucos a gente vai mudando isso e vai ficando tudo ok. Tudo certo, né, Marga? Obrigada, então, pra você explicar um pouquinho mais o seu trabalho de recriação infantil, contar um pouquinho pros pais ficarem atentos do serviço, da importância da recriadora infantil, inclusive se alguns pais querem entrar em contato, algumas tirarem algumas dúvidas, ai, minha criança tem isso, tem aquilo, até algumas sugestões de brincadeira, passa o seu Instagram, faça o convite. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição, papais, mamães, o meu Instagram é recriadora Marga Souza, me sigam lá, se tiverem algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo no direct, se você clicar na Bilka direto no meu WhatsApp, eu estarei dando dicas aí pra vocês de atividades que vocês podem estar desenvolvendo na casa, na sua residência, de repente algum dia de chuva, aí vem férias, né, de repente viaja, né, uma tarde chuvosa, eu poderei dar dicas a vocês de atividades que você, papai e mamãe, poderão estar desenvolvendo com os seus filhos aí na sua residência. Muito obrigada aí pelo convite, Nubi, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco mais da importância da recriação aí nos eventos para a garotada. Nós que agradecemos, obrigada novamente. Obrigada. E agora eu volto aí pro estúdio. Valeu, Marga Souza, muito obrigado por passar essas dicas tão importantes, né, para os pais aí, proporcionar para os pequenos esses momentos tão importantes de aprendizado, né, e de diversão também. Show de bola, adorei a matéria. Espero que vocês ficassem...